Mais TV, oferecimento, Poel Construções Elétricas. Pois muito bem amigos da Mais TV, nós estamos aqui hoje em Ibaiti, mais exatamente na Estância Gouveia, para acompanhar uma reunião do Território da Cidadania. Para quem não conhece o Território da Cidadania, é a oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho desenvolvido na nossa região, do Norte Pioneiro, já há algum tempo. Então, vocês fiquem com as entrevistas e as imagens dessa reunião. Nós estamos aqui na Estância Gouveia, em Ibaiti, participando de uma reunião do Território da Cidadania, Norte Pioneiro, e encontramos o Walter, que é assessor do André Vargas, deputado federal, e a Andréia, que faz parte da Associação Comercial de Santo Antônio da Platina, e eles vieram divulgar um trabalho que eles estão fazendo a nível de região, para conseguir tentar convencer o governo federal de que instale aqui na nossa região, principalmente na cidade de Santo Antônio da Platina, o curso de medicina. E eu gostaria de saber de vocês, como é que está indo o trabalho, Andréia, de vocês? Vocês estão conseguindo apoio da região, apoio político, apoio da comunidade? Bom dia. Bom dia. O apoio está grande em toda a região. Os prefeitos todos da Amunorp já aderiram, de todos os municípios, são 26 municípios. Nós estamos hoje aqui com o pessoal do Territórios da Cidadania, um território já reconhecido como prioritário pelo governo federal para investimentos. Então, são mais de 26 municípios, já estava no plano de metas deles a instalação de um curso de medicina. O território precisa de saúde e educação superior, nós não temos educação superior federal na região. E a localização ideal para que isso ocorra e que beneficie de forma realmente efetiva a região do norte pioneiro, é Santo Antônio da Platina, por ter um maior número de equipamentos de saúde lá e de infraestrutura de saúde, que já tem de hoje um número muito grande de cidadãos do norte pioneiro ali na região. Mas queria só afrisar que todos os municípios da região vão ser beneficiados com esse curso, caso realmente venha para um local mais central e mais de maior acesso fácil no norte pioneiro. E, Walter, isso também passa por uma questão política, uma disputa política, porque Santo Antônio da Platina está concorrendo diretamente com outros dois municípios, que é Bandeirantes e Cornélio Procópio. E essa questão, esse apoio político mesmo de deputados, prefeitos, vocês estão conseguindo mobilizar esse pessoal? Isso, na verdade, não é só uma disputa política, mas é uma disputa de poder. E nós estamos enfrentando, buscando apoio, essa nossa visita aqui é para buscar o apoio do território, que já defende, já está no seu plano de desenvolvimento do território da cidadania, e a instalação do curso de medicina e de curso superior na nossa região. E eu acho que nós já alcançamos uma vitória, que foi a federal se comprometer, isso já está definido, que teremos aqui a extensão da federal com curso de engenharia e de medicina. Isso já é uma conquista. Agora, nós temos que brigar para que o curso de medicina seja em Santo Antônio, por uma razão muito simples. Nós somos 26 municípios, a Amunorp, com o território da cidadania, é onde congrega a maior parte da população da nossa região, não é na região da Amunorp, representada lá por Cornélio Procopio, por Bandeirantes, que é uma população muito menor. E Santo Antônio converge todas as estradas, está bem localizada. Qualquer município da Amunorp estará a 60, 70 quilômetros de Santo Antônio, de um hospital universitário que venha atender a todos. Nós diminuiríamos a dependência dos grandes centros com um hospital universitário ali, com um curso de medicina. Então, qual o recado que você poderia deixar para o pessoal que está nos assistindo? Mobilize a sua cidade, faça o teu papel, faça o que você puder fazer, é através de um adesivo no teu carro, é através de uma ligação que você tenha contato. A hora que chegar alguma aclamação no seu município de um movimento maior, atenda, participe, não fique dentro de casa, saia porque você vai ser chamado. E a hora que você for chamado, nós vamos precisar de você. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a patrueira para me ajudar Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Pois muito bem, eu estou aqui com o Antônio de Souza Alves, ele que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais E também o coordenador do Território de Cidadania Boa tarde Toninho, vimos mais um evento do Território de Cidadania agora aqui em Baiti E eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas que não conhecem esse trabalho do Território de Cidadania No que consiste e qual a importância do Território de Cidadania para a nossa região Na verdade, não é assim nenhum mérito A gente está fazendo parte do Território de Cidadania Que isso demonstra a fragilidade de uma região Que para ser considerado o Território de Cidadania É porque a gente está com o IDH abaixo da média nacional E precisa de investimentos mais consistentes de parte do Governo Federal E também do Governo do Estado Enfim, todo um trabalho feito na região Para desenvolver a agricultura, a saúde, o meio ambiente Então é um trabalho que vem sendo feito desde 2005 E que hoje a gente está reconhecido como Território de Cidadania Graças ao mérito trabalho disposto de todas as entidades existentes Municípios, prefeituras, prefeitos, enfim, toda a comunidade Mas é um trabalho que está sendo construído no Território Norte Pioneiro Para desenvolver e aumentar esse IDH Que hoje a gente está no IDH abaixo do ideal a nível de Brasil O Território de Cidadania tem uma série de vantagens No caso de acessar recursos, tanto no Governo Federal Quanto no Governo Estadual Não deixa de ser importante essa facilidade que o Território tem em acessar esses recursos Sim, justamente É através desses recursos que vêm para o Território Máquinas, equipamentos Como tem muitos municípios que acabaram de receber as motos niveladoras do Governo Federal O ano passado as retroescavadeiras E até o final do ano vai estar recebendo os caminhões basculantes Para desenvolver a região Justamente para alavancar esse IDH, que hoje é muito baixo A gente tem essa facilidade de acessar recursos Com projetos bem feitos Projetos que vêm da base e não da cabeça de qualquer um Projetos discutidos nas comunidades Discutidos com a área da saúde, educação Com todos os órgãos que tenham necessidade de acessar recursos Para estar realmente desenvolvendo o IDH da nossa região E desenvolvendo a qualidade de vida das pessoas É isso aí amigos e amigas da MaisTV Essa foi a matéria de hoje Espero que tenham gostado E nós vamos ficando por aqui Até uma próxima Tchau, tchau MaisTV Oferecimento Poel Construções Elétricas Amém Tchau.